Hoje Ainda que a esperança Da luz Seja escassa A chuva que molha e passa Vai trazer numa gota amor Também eu estou À espera da luz Deixo-me aqui Onde a sombra se luz Também eu estou À espera de mim Algo me diz Que a tormenta passará É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida Que segue e não espera Mais gente Cada passo que temos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre me iluminar Quebro as algemas Neste meu lamento Se renaixo a cada momento Meu destino na vida é maior Também eu vou Também eu vou Em busca da luz Saio daqui E onde a sombra seduz Também eu estou À espera de mim Algo me diz Algo me diz Que a tormenta passará É preciso perder É preciso perder E creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre nos iluminar E o brilho que o sol irradia Sei que o melhor De mim está Para chegar Sei que o melhor De mim está Por chegar Sei que o melhor De mim está Para chegar Sei que o melhor Legenda Adriana Zanotto